E aí pessoal, Outplayer de volta, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as outras armas Começando aqui pelas escopetas, então são três tipos de escopeta E diferente da pistola improvisada, por exemplo, a shotgun improvisada, a escopeta improvisada Ela é possível de colocar os acessórios Basicamente assim, todas as escopetas vão ter os mesmos tipos de acessórios Todas vão usar o trilho improvisado e todas vão usar essas três miras aqui Até separei as três, os dois tipos de red dot, você pode ver que é possível equipar E esse tipo de holográfica aqui, a OKP Então aqui eu vou desequipar, no vídeo anterior vocês já puderam ver o exemplo de cada uma delas Eu vou pegar então aqui a escopeta improvisada, agora eu vou trocar pela M1887 A mesma coisa, você equipa o trilho improvisado E aí você consegue equipar qualquer um desses três aqui Todos eles me dão a opção de equipe No caso das outras, lógico, não vai me dar essa opção de equipar aqui Até nem faz muito sentido você colocar uma 4X numa escopeta Então vamos aqui desequipar E por fim, a única que já tem o trilho Que é a TEC 01490 Ela você não precisa equipar o trilho improvisado Porque ela já vem com o trilho E já é possível equipar direto as três miras Então eu vou equipar aqui, por exemplo, a holográfica Você já vê que a própria arma já tem ali o trilho Esse trilho não é ajustável, até onde eu sei Só pode pôr ali onde ele fica mesmo E agora vamos passar para outro tipo de arma Eu volto já já E aí pessoal, voltando aqui agora com o vídeo Vamos falar dos rifles As snipers Um fato interessante aqui que eu vou falar para vocês Para vocês verem a ordem das balas De acordo com o calibre Do calibre mais baixo para o mais alto Para o mais pesado Mais leve para o mais pesado Começamos então aqui com a da Hunter 85 Que é uma .22 que equivale a 1.56 milímetros Depois a gente vai para a 762 x 54 Que é da SVD ou da... Falta o nome aqui M1891 Serve para as duas armas Depois a gente vai para .30 Que é uma 762.63 Que é da M1 762 x 63 Que é do rifle M1 Que agora vai ter os scopes também Que eu já vou explicar já já Depois vem a 792.57 Que é a car 98 E por fim a .50 Que é da M82 Que é a arma nova E agora eu vou explicar Todos os acessórios possíveis De colocar nessas armas Então eu vou começar fazendo A separaçãozinha Que eu tinha feito antes Vamos lá Começando pela Hunter Vou pegar aqui nas mãos A bala dela Como eu falei É essa .22 Não precisa de carregador Para ela De magazine Você pode ver Ele coloca a bala já direto Agora quanto aos acessórios Dos rifles Todos os supressores Improvisados Como vocês podem ver Aqui ó São possíveis de colocar Todos os 5 tipos De supressores improvisados São possíveis de pôr Em todos os rifles Agora um detalhe interessante Esse trilho improvisado De rifle Eu não consegui Craftar Nem tendo mesmo O nível avançado De sobrevivência Mas consegui Summonar ele aqui No single player Então Improvise Rifle Rail Filho improvisado De rifle Com ele Você consegue Colocar Praticamente Todos os tipos De mira A não ser As miras Específicas De alguma arma Então assim Miras específicas Vou até pôr junto Aqui ó Tem esses 3 tipos De miras Que são específicas De armas Essa por exemplo É específica Da Hunter Você pode ver Que já é equipa direto Essa mira ZF39 É específica Da Kar98 E essa POSP É específica Da SVD Vou colocá-la aqui Pra baixo De novo Então começando Aqui pela Hunting Scope Que é específica Da Hunter É uma 6X Não precisa De trilho As outras miras Você consegue Equipar o trilho E aí você consegue Equipar os 2 tipos De red dot Os 3 tipos De holográfica A 4X Inclusive A P223 Que é Uma 9X Essa P223 E a Mira nova Da M82 Pode ser qualquer Uma das cores Essa eu tô com a Snow Por exemplo Da Neve Vou mostrar na arma Aqui pra vocês Verem como é que Brancão Aqui em cima da arma É da Neve Ainda tem mais A do deserto E a preta Se eu não me engano É uma 10X Que é a mira Mais potente Do jogo Até agora Com maior alcance Voltando Ela pra cá São esses tipos De mira Vou pegar A M1 Ela vai ter também Essa mira Improvisada Da M1 Já vem escrito Lógico M1 E além Do supressor Normal Que é possível Equipar nela Você tem O Experimental Sights E é um Site de reflexo Você só Meio que Coloca o negócio No ferro Ali e tal Mas você Facilita um pouco Pra você Mirar com ela Mas não te dá Nenhum benefício Ali né Você pode Colocar também O supressor Específico Da M1 Tá lá Tá bonitinho Nela Mostrando agora Aqui o Flash Rider Esse aqui Só esconde um pouco Do brilho Do tiro Da arma Tá Mas não suprime O som Vocês podem ver Equipado nela Aqui Específico Também Da M1 E a outra Coisa Ela não tem Um magazine Ela tem um clipe Como é uma arma Antiga Você equipe Esse clipe Ó E pode Pôr na arma Ou você pode Equipar bala Por bala E essa bala Ponto 30 Como eu já tinha Falado pra vocês Interiormente Vamos colocar esse scope Da M1 Pra ver Como é que fica Ó É quase como A ZF39 Da Kar98 Essa scope Da M1 Bem simplona E outra mira Que eu acabei Esquecendo de falar É essa daqui A mira improvisada Que vocês conseguem Traftar também Ó É bem engraçada Que é feita Com os araminhos Usado Mas já é uma mira Possível de se usar Em qualquer hit Tendo aqui O Proviso O trilho improvisado Próxima arma Vamos pegar agora A Kar98 Kar98 Também Você já equipa A munição direto Não precisa de Não tem carregador Na verdade Pra ela Sempre equipa direto Cinco munições Eu tenho a mira Específica Que é a ZF39 Ela pelo menos Já tem as informações Ali da 4X Com o Zero E o Caramba Quatro Diferente da outra Mira lá Da M1 Mas os traços Delas são iguaizinhos E aí colocando Também o trilho Você vai poder Colocar todas Aquelas miras Inclusive a improvisada Que estão as duas Miras maiores E todas essas Outras 6 miras Aqui A M1891 Que ela vai A mesma munição Da SVD Que é a 762.54 Mas você não consegue Colocar o carregador Nela Ela como a Kar98 Se já põe a munição Diretamente Bom Cinco munições Também Só que com a munição Da SVD Vai funcionar Da mesma forma Ela não tem mira Específica Então pra você Colocar qualquer Mira nela Você teria que Pôr aqui O trilho improvisado E aí eu consigo Equipar todas As miras Que eu já falei Aqui Ah, eu consigo Colocar também As F30 E F39 E F39 Aqui ó Fator importante Então a mesma mira Da Kar98 Eu consigo Colocar Na M1891 Sem trilho Agora Que eu guardei Pra vocês No profiler Aqui Eu guardei Pra vocês As únicas Que tem tiro De repetição Que você consegue Colocar aqui O carregador E dar vários tiros De uma vez A SVD Que ela vai ter Também ali A mesma coisinha Do supressor Igual das outras E também Ela vai ter O supressor Dela Específico Que é o SVD Supressor Deixa eu colocar Aqui A terceira pessoa Pra vocês Verem equipado Na arma É lógico Que é melhor Que o supressor Improvisado Além disso Ela tem também A questão Das miras Então aqui O supressor Improvisado Ela tem a mira Específica dela Que é a PSOP Que já põe Diretamente Na arma Além disso Ela Em vez de usar O trilho De rifle Como eu tinha Usado Para as outras Você vai ter As duas opções Anteriores Que é o trilho Improvisado Curto Você pode pôr Pra equipar Esses três tipos De mira Que é a holográfica E os dois tipos De red dot Ou você pode Colocar O trilho longo Que aí você vai Poder equipar Todos esses tipos Aqui que eu estou Selecionando Então Os dois tipos De red dot Os três tipos De holográfica A4X Aí tem também Essa outra A4X Aqui improvisada E A mira Da M82 E a P223 São esses tipos De mira Que vocês vão Poder pôr Além disso Você consegue Colocar O adaptador Da AK47 Na SVD Pra você Colocar Vamos ver Quais miras Aqui Os dois tipos De red dot Todos os tipos De De holográficas A4X A 4X A P223 A M82 E é isso Então Todos esses tipos Aqui Vamos selecionar Todos aqui De novo E essa improvisada Então Com o adaptador Da AK47 Você consegue Colocar Todos esses tipos Que eu deixei Em vermelho De novo Ali Todas as miras Mais curtas E as miras Longas Da M82 P223 E a 4X Aqui Da 4X improvisada Que a gente mesmo Crafta Agora Para o último Tipo de rifle Temos aqui A M82 Que vai ter O carregador Dela Você não consegue Colocar Esse supressor Improvisado Nela Mas ela tem O supressor Próprio Da M82 Vocês podem ver Que eu peguei Ela está A preta Normal Com o supressor Do deserto Aqui Minha estamina Está caindo Está bugado O negócio Eee Vou dropar Mas deixa eu ver Se eu consigo Que bug Veio Ah Do hash Quando eu equipei A coisa caiu Minha estamina Vocês viram isso? Ah De segurar ela No G Será? Nossa Vocês viram isso? Só de segurar Ela na mão Você já Gasta Toda a estamina Da arma Porque ela é Suposta de você Usar no O tripé Ali O tripé Na verdade Dois pezinhos Só Se você segurar Ela na mão Normal Você vai gastando A sua estamina Nossa Que susto Que eu tomei Agora Nossa Tá bugada A estamina Olha lá Como é que cai A estamina Rápido Nuco Também Com a arma Dessa Né Tá sério Arma que pesa 14 quilos Sozinha Ok Faz sentido Como eu to testando Pela primeira vez Dá umas patetagens Dessa aqui Mas faz parte Então foi até bom Ali tomar o susto Pra vocês verem Como é que funciona No caso dela Também você não Equipa o trilho De rifle Olha o tamanho Do trilho Que já vem em cima Da arma E você já consegue Equipar todos Esses tipos Que estão em vermelho Então os dois De red dot A dela Específica Obviamente A improvisada A P223 E etc Então olha o tamanho Da arma Que fica Pelo menos A bala dela Deve ser Olha só Como é que sai A mira Tem um Elamã E agora Deitado Vamos ver aqui Com o bipé Equipado Mesmo assim O recoil Dela É gigante Então aqui Eu cobri Todos os rifles E vou terminar O vídeo Agora com As ARs Pessoal Então agora Pra finalizar O vídeo Vamos tratar Aqui dos rifles As ARs De assalto Temos então Aqui a MK18 E a M16 Destaque E a AK47 E a AKM Então vamos Tratar do Primeiro das duas Aqui ó Aqui eu tenho em mãos A MK18 E a M16 Vamos usar O mesmo tipo De munição De 5.56 Com o mesmo Tipo de carregador Que é o carregador Da M16 Mas vai funcionar Então aqui Na MK18 Estou quitando agora Todos os tipos De supressor Improvisados Vão inserir Aqui como acessório Além disso Ela tem O supressor Próprio Vou mostrar pra vocês Agora aqui Um detalhe Esse é o supressor Da MK18 Que também vai funcionar Na M16 Então elas vão compartilhar Praticamente tudo Em cima da arma Como vocês podem ver Ela já tem o trilho Então Tanto ela Quanto a M16 Você vai poder Equipar Todas essas miras Daqui Que eu já deixei Separadas Só Colocar tudo em vermelho Aqui Então Voltando lá Os dois tipos de Red Dot Três tipos de holográfica A mira improvisada 4x A Kog Que é a 4x normal A mira da M82 E a P223 Então Dá pra você colocar Umas miras Bem fortes Mesmo nas metralhadoras Aqui Andar aquela balinha Lá longe A M16 Vai ser a mesma coisa Pegando aqui A M16 Vou só tirar aqui O supressor M16 em mão Se aperta o R Vai equipar lá O Magazine Consigo colocar O supressor Nela E todas as mesmas Miras Como eu falei Olha lá Vocês podem ver Que sempre aparece O equipe Embaixo ali E é isso Matado Essas duas Vamos agora Pra A K47 A K47 Eu vou ter Algumas variações Eu vou poder Pôr o adaptador Lógico Da K47 A munição A munição Entre a K47 E a KM É exatamente igual Que é essa 762 Com 39 Por 39 Na verdade E o carregador Também de a K47 Vai servir pra KM Quanto pra K47 Equipo Do carregador Então Com o adaptador Da K47 Próprio Você consegue Colocar todas As miras Menores Então Todos os tipos Aqui de Red Dot Holográfica Mira improvisada E essa daqui E também Os tipos Maiores Então Todas as miras Daqui São possíveis Pro carregador Do adaptador O trilho Da K47 Quando eu coloco O trilho Curto É lógico Vão ser só As miras Curtas Eu não consigo Colocar Nem essa Nem essa Nem a 4X E nem Improvisada Então Eu consigo Por somente As miras Curtas E muito menos As holográficas Também Provavelmente Essas duas Aqui também Não Consigo Por só Os dois tipos De Red Dot E o tipo Um tipo De holográfica Que é a OKP Então Pro trilho Curto E pro trilho Longo Vão me adicionar Algumas miras Então Aqui as holográficas Eu posso selecionar As duas A improvisada E a 4X E Também São todas Então De volta E eu consigo Colocar todas De volta Todas as miras Possíveis Aqui A mesma coisa Vai funcionar Agora eu vou pegar Em mãos A última arma Que é a AKM Equipando Também Não tem Supressor Específico Para nenhuma Delas Então você consegue Colocar só Esse tipo De protossupressor Improvisado Só os 5 tipos Aqui E funciona Exatamente Igual Que eu expliquei Aqui na AK47 Então é isso Galera Se tiver alguma Dúvida Ponha nos comentários Aí As vezes Posso ter me atrapalhado Um pouquinho Para explicar Mas pausa o vídeo Volta Que vocês conseguem Entender tudo Direitinho Explicando então Todas as armas Aqui para vocês Espero que tenham Gostado desse vídeo Vou continuar Postando o vídeo Lá das cavernas Subterrâneas Eu tenho feito Uns outros projetos Como vocês já viram Eu postei um vídeo De RP de GTA Eu tenho feito Essa parceria Com o Derp Bull Ele faz as lives Na Cube TV E eu tenho feito Aqui as gravações No Youtube Tem um monte De conteúdo Já criado Para pôr no site Estou só fazendo Trabalho de edição E vou começar A lançar vídeo Um atrás do outro Aí nas próximas semanas Galera Beleza? Abraço Não deixa de se inscrever No canal Força Até a próxima Valeu